O cara virou o... Vamos ver aquele cara lá do... Da caverna do dragão, o brincador. O cara virou o brincador, família. Os aliens Ghostbent estão bravos porque a gente pegou o negócio. Isso aí, eu não... Que é, família? Que é isso, Meridine? Moleque, a Meridine tá pra Frentex, moleque. Ela arremessou a moto na porta, moleque. Virou um espalto. Mano, que viagem. Isso existe? Alguém conhece isso aí, já ouviu falar isso aí? Eu nunca vi na minha vida o Venon voando um asa. É o poder do Deus simbionte. É o poder divino. Pior que é. Caraca, família. Caraca, ele tá voando, mano. Caraca, que... Ei, o visor tá iradíssimo. Mano, foi que ele criou asas. Você não vai pegar essa rocha. Nosso futuro não pertence a você. Pode acreditar, eu não quero o seu futuro. Eu tenho que chegar até ele. A Coisa Azul deve deixar ele lento. Eu prometi, Harry. Ia lutar por você. Você não cuida pra gente. Você não conhece a gente. O que é isso, mano? O maior canônico também foi sendo essas coisas aí, meu parceiro. A pergunta da noite é canônico, tá ligado? É a melhor pergunta que tu pode fazer. Essa é canônico? Ou mais voando, moleque? Na moral. Eu sei que você fala com a sua mãe que nem eu falo com o meu pai. Lembra o que ela tá dizendo agora? Estamos tão perto. O maior canônico é muito mais poderoso do que o Peek. O Peek dá mais dano, tá ligado? Eu não vou decepcionar o Peek, Harry. Ele vai entender. É um sonho dele também. Foi mal, Harry. Já cansei desse pesadelo. Eu vou te acordar. Eu vou fazer de tudo pra te afastar dessa coisa. Ué, aparelho, eu já me fiz um pouco de vida. Nossa, moleque. Saiam canos à frente. Corre, mano. Isso não foi canônico, família. Tava quase no finalization. Nosso futuro não pertence a você. Você não pode acreditar. Eu não quero o seu futuro. Eu prometi, Harry, que ia lutar por você. Você não liga pra gente. Você não conhece a gente. Eu tô tirando o bagulho da mão dele. Tem noção? Eu sei que você fala com a sua mãe que nem eu falo com o meu pai. Lembra o que ela tá dizendo agora? Estamos tão perto. Vamos, eu não moro. Caraca, Venomono. Toma então. Volta aqui, Venomono. Ah, não dá pra defender o azul, cara. Caraca, Venomono. Chatão, mano. Moleque, Takeshi, eu tô tomando um dano absurdo. É cada duas sanfonadas já, acaba o forró pra mim. Nosso futuro não pertence a você. Pode acreditar. Eu não quero o seu futuro. Eu prometi, Harry, que ia lutar por você. Você não liga pra gente. Você não conhece a gente. Eu tenho que voar se eu quiser derrubar ele. Eu sei que você fala com a sua mãe que nem eu falo com o meu pai. Lembra o que ela tá dizendo agora? Tá dizendo que o governo voando foi incrível. Eles não estão batendo. Em vez de mim. Com a metade da vida. Essa aqui é a fase 3, né? Você não me lembra? Com a metade da vida. Eu não vou decepcionar o Pitch, Harry Ele vai ter dentro Eu sou o dele também Foi mal, Harry Já cansei desse pentadê Eu vou te acordar Eu vou fazer de tudo pra te afastar Dessa coisa Vou acertar com mais País Casado Sai da nossa frente, Lions Ah, ah, mudou Movistete, né Nossa, meu amor Não é porque você é amigo do Pitch que eu não vou te dar uma surra Não é tarde pra parar isso, cara Ué, deixa eu relar aí, jogo É, até que a gente não quer deixar relar não, mano Eu só quero uma reladinha de lasers Ainda não dá Eu vou nem arriscar chegar perto dele Agora deu Boa Agora eu vou preservar, né, rapaziada Vou dar disciplina aqui pra relar devagar Falta pouco, chat Falta pouco, chat Foi qual, 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 qual É a três? Boa Deve ter quatro também Deve ter quatro Ah, ela botou, ela botou no acelerador de partícula Meu bem-tea, não precisa mais de você Cara, qual é a emergência? O teu limite, tá Deve ter a gente agora Fase quatro Você não tá fazendo isso pelo bicho É por você mesmo Você tá fazendo isso Você é um poente, nós Roubei ele Eu acho que tem essa palanca Poxa, não dá pra esquivar do azul, moleque Poxa, não dá pra defender o azul Você tava consigo Isso Você é um poente Caiu que nem um boneco Morales agora Calma, disjuntou Você não tá fazendo isso pelo bicho É por você mesmo Você tá traçando o bicho Você roubou ele de nós Roubei ele O que você tá falando? Floresta, vamos Nós lembramos o que você fez Harry Mano, é o simbionte que tá falando Não você Você tava consigo Isso Você parou a gente Eu acho que eu tava Mas o Pit não era o Pit Você se acha melhor que a gente Quem é melhor não tem nada a ver Eu só prefiro você Eu só prefiro você sem esse alienígena Maluco Pegou, que bom Eu não ligo se você gosta de mim ou não Eu tô aqui por você Você pode não tá percebendo Mas a gente não é tão diferente Ih, rapaz, voou O Pit fica melhor sem você Todo mundo fica Cara, tem dois modificates diferentes lá Mas até agora eu deixei dois O simbionte não liga pra você Vamos, cara A gente pode enfrentar essa coisa juntos Sério jogo? Calma Vamos, vamos pro chão, né? Obrigado Fazer o basic, né? Caraca, mano É muito dano Muito Calma, relâmpago marquista Você não tá fazendo isso pelo Pit É por você mesmo Você tá caçando Você roubou ele de nós Roubei ele O que você tá falando? Ah, leque Eu acho que eu tava Mas o Pit não era o Pit Você se acha melhor Quem é melhor não tem nada a ver Eu só prefiro você Sem esse alienígena maluco Eu não ligo se você gosta de mim ou não Eu tô aqui por você Eu não tinha cortado as asas dele Você pode não tá percebendo Mas a gente não é tão diferente Caraca, Takeshi Eu guardei os botijão pra essa fase O botijão passou assim Eu vou guardar os botijão pra essa fase aí Eu vou guardar os botijão pra essa fase aí Nós lembramos o que você fez Harry Mano, é o simbionte que tá falando Não você É o simbionte que tá falando Eu não ligo se você gosta de mim ou não Eu tô aqui por você Eu não tinha cortado as asas dele Você pode não tá percebendo Mas a gente não é tão diferente Eu guardei os botijão pra cá, né? Pô, vou guardar os botijão pra essa fase Ah, Babel E mais um, vou ligar Que isso fica melhor sem você Que isso, mano? O simbionte não liga pra você Tô vendo o cara, pô Vamos, cara A gente pode enfrentar essa coisa juntos Vou acabar com isso Vou acabar com isso Ai, que delícia Calma, falta fogo Fase 4 Vamos Não, 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 não Temos uma chance! Colt! Harry! Caraca, Haroldo, tá feio pra cacete assim! Vá! Vá! Nós somos o seu amigo. E a Paddy ligou a caixa geral, hein? Pete, o que tá acontecendo? Aguenta firme, amigão! Por favor, não! Deixa ele... Vem, amigão! Bó chutão na boca dele, moleque! Calma, duplo de mim, amigão! Vai! Pronto pra acabar com isso? Quase! Vem! Luta, Heron! Luta! Luta! Lá era! Luta! 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 Por favor! Luta! O que é isso? Moleque, o controle está insanamente vibratório aqui, família. Já era! Não tem jeito, Pete! Não, não, não! Ainda dá tempo! Não! Não dá! Ele vai matar eles! E aí mata você! Vamos curar o mundo, Pete! Juntos! O que é isso? É! O que é isso? O que é isso? É! Ainda não! Agora! 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 MJ! Oh, Mergen! Acho que não é muito seguro você ficar aí, não! Ai, eu tô jogando! Agora é muito fodado! Que ela do lado do reator! Do acelerador de partícula todo alterado, tranquilaça! Eu te amo! Agora ela contraiu alguma coisa, não é possível, Takeshi! Ela é humana! Isso aí foi uma explosão com acelerador de partícula, gente! Isso aí, bicho, eu não tenho dinheiro nela, não é possível! Ela vai virar um flash? Total! Ih, rapaz! Ih, chate! Ih... Não virou... Nada agora! Deu certo! É... É... Isso é canônico, família, essa Mergeny resistente aí? Ela tomou o soro do super-soldado? Porque eu não tô sabendo! Harry, desculpa! É, Pit! Desculpa! Não! Calma, Pit! Parco! Tem espaço! Eu não sei se vai dar certo, mas eu tenho que tentar! estabelecer o seu esforço! Ah, mas o Dr. Médico... Eu não sabia não, hein? É um... É um super-stiroticinho! O que é... O que foi? Eu tenho que levar ele para o hospital. Calma, desfribilento. Vem. Harry. O pulso está fraco. A gente tem que ir. O que você fez? O que fez com ele? Vai começar a culpar ele agora. Esperem, eu vou com vocês. Duende Verde is coming. Acredito que seja o final, meu príncipe. Anderson, que lindo. Existem indícios de atividade cerebral, mas a chance de ele acordar é muito pequena. Só mantenha ele vivo. Tem, tem cena pós-crédito. Tem. Oh, que presente legal, né? Deram uma bengala por cá. Oh, ele já está até com a roupa do Palmeiras. Vai ser ele mesmo. Ai, está aqui. Para nada. Vai embora. Mete o pé daí. Por quê? Por quê? Não. Calma, doendo Verde. Doendo Verde, é sacanagem. Prepare. Prepare o soro G. Agora mesmo. O que? Soro G. O soro G. Goblin! Prepara o suco que ele falou para mim. Eu vou falar com pessoas por toda a cidade e explorar novos comportamentos, novas rotinas, novos pensamentos e sentimentos. Me acompanhem nessa jornada. Aqui é Mary Jane Watson e você está ouvindo o Novo Normal. Pô, sem edição? Nossa, Takerji, ela foi como? Ela gravou e postou. E é isso, entendeu? A gente que é tonto. Família, tem três casais aí. Só isso que eu estava falando, jogo no vento. Tem três casais aí, tá? Só não enxerga quem não quer. Só isso que eu falo. Valeu mesmo pela doação, Peter. O que é o Pedro de Moise? Ele está ali, é família. O Pedro de Moise é o Pedro de Moise. Oi, Peter. Cara, ele foi lá, ele roubou essas coisas do escritório dele e trouxe para casa? Você falou com o Miles sobre... Ainda não. Tá pronto? Miles, eu estava querendo te falar uma coisa. Quer dizer, a gente se fala o tempo todo. É muito bom falar. A gente tem várias conversas boas. Eu só não falei para você o que eu devia ter falado para você. Pete. Cara, a cara da Mary Jane que ela vai conseguir ver uma série da Netflix toda aí. Coitada, não consegue ver isso aí. É de folga. Peter de folga. Agora não, mas... Vai chegar a hora. Eu estou aqui para você. Sempre. Meu irmão. Até mais. Peter aposentado. Ah, eu gostei da história. Peter casado agora, família. Ah, ele merece, moleque, né? Começou o jogo perdendo emprego, pô? Se a garagem fosse do outro lado ali, ia sair ali como? Família, né? Ia sair um... E aí, eu gostei do outro lado ali, ia sair 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 ali, ia sair